Olá pessoal, esse é o Spartan Indark e bem-vindos a FIFA! Ora, estamos ainda aqui no botãozinho, estamos ainda aqui, não sei quantos jogos é que ainda falta para terminar, já fiz uma encarrada deles, aqui na nossa ultima, na nossa caminhada com o Hunter, eu vou já por aqui começar, e vamos fazer um jogo contra, contra quem? Não vi, contra Valencia! E, segundo a história do Dino, nós não estávamos assim muito bem, parece que não estávamos a ganhar nada, estamos em terceiro lugar, o que já não é mau, mas estávamos a precisar de vitórias, conseguimos com o nosso regresso fazer uma vitória, muito bom, muito bem, como diria o Dino, e agora temos que continuar, marcar aqui mais, não conseguimos marcar gol, fizemos uma ciência para o Brisbane, mas não conseguimos marcar gol, foi uma pena. Mas vamos tentar agora aqui, virar isso, não é? Marcar aqui um golito, era lindo, mas mais que importante que isso, será realmente, fazer aqui a equipa, ganhar, não é? Ui, o espaço, ah, talvez era, era o Nani a fazer falta, era o Nani a fazer falta, era o Nani a dar, Ganhou, ganhou. Ai, 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 ai. Ah, cabrão. Aqui é o Medrã. Medrã. É uma merda, a merda que ele é. Ai, mal está a mim. Não gosto de maus timings. Tira-me pontinhos. Então, então, porta-vo... Oi, oi, oi. Estou vir em muita confusão. Ah, merda, pá. Essa bola fugiu. Boa, essa bola fugiu. Felipe Luiz. Coque. Ah, tão... tão... Passei a bola, pá. Boa. Passei ali a porcaria da bola. Aqui é uma chance de atacar. Felipe Luiz. Vem cá, aí. Só nem para ganhar o cantinho. Hã, daqui eu. Vem cá, aí. Só nem para ganhar o cantinho. Hã, daqui eu. Vem cá. Ai. Ah, era o pé direito. Hã. 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 Nessa bola é x었어요. Hã. É assim para o Atlético de Madrid. Felipe Luiz. Não tem foio todo marcado... Desculpa! rique! Mulher aqui. Continua para o Atlético da Real remembered stretinha. Oi, aprendizado. Sem importância. Saúl Alex Hunter Griezmann O que ele colocou ali? Dani Jani Jani Carrasco Probe o passe A volta agora O que ele colocou? O que ele colocou? O que ele colocou? Ah Vai 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 Vem a mão Vamos lá para frente Ah Que mau passe Eu sei eu sei mas o que é isso Olhou no passe Pá Olhou no passe pã Ah Esta ataca vai ser uma menina para mim. Atenção para a corna para Atletico Madrid. Coloque a corna no meio. Alguém está risquendo de defender. Excelente trabalho na ataca de Atletico Madrid. Coloque a corna para a corna para a corna. A corna para a corna para a corna para a corna para a corna. A corna para a corna para a corna para a corna. Coloque a corna para a corna para a corna. O Carasco, Atarco, é um bom gol para eles. E eles estão jogando bem. Ninguém pode jogar agora. Eles têm sido muito mais ativos. E é um bom peço de finalizar. A corna para a corna para a corna. Não é difícil. A corna para a corna para a corna para a corna. O objetivo está todo o lugar. Só que não sabe a semblância de organização deles. É o primeiro gol. É o 1 mil. A corna para a corna para a corna. Não é difícil de jogar. Não é difícil de jogar. Não é difícil de jogar. Mas não é muito. É um bom jogo. E o 1 mil. Vai ganhar logo ali a desmarcação. O HUNTER. Gostei, gosto do olhar deste ataque. Estava no Griezmann, não? Está aí me imotou lava, caras. Já estamos a jogar bem. Se bem que um zero eu não gosto nada do zero. Um zero é um erro. Dá direito ao empate e lá se faz a vitória. Os lábios tenta marcar aqui mais um golo. Ao menos sempre temos ali uma salvaguarda. Dá-me bola, pá! Ah, raças, era preciso pedir tudo. Ah, merda! Ia sair agora o passe. Eu queria. Funcionem, pá. Não deixem jogar. Porta! Boa! Está aqui. Olha! Griezmann. Saul. Boa trabalho, realmente. Para reivindicar a intenção do passe. Oi! Bem ganho, bem ganho. Excelente falta. Ah, vai cartão mesmo, mas é um excelente falta cirúrgica. Então, ia sozinho... Ia sozinho... Ia sozinho para a frente. Depois daquela faltinha de cocó. Faltinha de cocó, mas que é o que está bem feito. Bora, bora. Bora, bora. É Alex Hunter. Eles têm números neste ataque. E parece que é perigoso. Ui! Ui! Ih! Falta! Que tanga! Nem foi à bola! Nem foi à bola! Nem foi à bola, caraças! Dani Parejo. Eles podem postar algum perigo agora. Nem foi à bola. Sinceramente. Eles podem postar algum perigo agora. Medran. Nem foi a erro. Ele tem apoio aqui. Não deixem ele jogar aí. E isso será um erro. Certo, cabrão. Diga, mister. O que é que é que é? Certo. O que é que é? Nove, dois. Então, já fiz tudo, mister. O que é que eu faço mais? Posso tentar marcar mais um goleito, né? Oi! Oi! Boa! Boa! Gabriel Palista. Posso tentar marcar mais um goleito, né? Mas... Não sei. Deixa lá ver. O que é que a gente consegue aqui? Se me der a bola, né? Se me passarem a bola. Se me passarem a bola. Um. Hunte. Griezmann. Fui! Caraca! Bem, Griezmann! Bem! Fuma! 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 Ah! Caraca, bem Griezmann! Bem! Fuma! 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 Homem-Fogo! Se eu não jogai, pá! Não deixe de chugar! Esta merda só está a 1-0 e isto é um perigo do caraças, pá! Vai lá! Vai lá! Que isso! Corta! Corta! Iiii meu Deus! Ui! Ui! Isso é meu! Isso é meu! Isso é meu! Eeeh! Cote veladas e o caraças, pá! Pabrão-merda! Canta bola! E agora o treinamento! É uma brilhante treinamento! E o árbitro não marca nada! Sim posso! Sim posso! Não foi para a frente! Se vai mais para a frente! Boa! 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 Nicolas Gaitan! Gabi! Estas são condições que você não vê muito tempo. E eu devo dizer que é divertido! Eeeeee! Falta! Falta! Mas quem falta? Ah! O Griezmann para bater? E aí? Boa! Boa! Se eu preciso jogar estados para a frente! Como é que falham isso? Vem a bola! Vem a bola! Vem a bola! Pelo gol! Pelo gol! Ui! Ui! Oh! Que merda! Eu vou pensar que eu queria dar do cabeça! O que é que foi? Eu fiquei sem... Eu fiquei sem... Sem comando! Já tá! Vou ficar sem bateria nesta merda! De certeza! Tem aqui algum... Algum coiso! É sim! Acontece! Ok! Bora! 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 Gostaram o jogo! Olha que lindo! Oh, já fiz a cenoura! Claro, claro, então fez-me logo um dois. Não era isso que eu queria fazer. Estava a pedir logo para a desmarcação. É que eu disse que eu queria. Passa daquela forma. É Alex Hunter. Já foi, já foi. Ui, ui, já não cheguei lá bem. O que é isso? Que remate foi isso? Meu Deus! Ai, nossa senhora! Remate para a quinta! Muito mal o remate, pá! Ganhou! Ganhou! Oi, oi, oi! Corta a bola! Corta a bola! Corta a bola que só tem... Só falta três minutos, hein? Isso, e... Ai, que merda de passe, pá! Estes gajos deixam-me nervoso! Estes gajos deixam-me nervoso! Realmente ruim hoje. Realmente bom jogo. Sim, esquecemos da vitória. Mais uma vitória! 10 minutos atrás, porque... Não, o nosso regresso é só vitórias. Vamos lá! Muito bem, 7,9, 2... Conseguimos tudo! Foi muito bem! E aí, vamos lá! Vamos lá! Olha, olha! 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 Vamos lá! Vamos lá! Pelo difícil! Paralforou! Paralforou! Pão, 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 pão.... Ok, correu! Certo, não oi, pah!!! Ei que veio, quemo vi.. Olha! O que deu! Muito, pai! Tributinho ainda não dá para o que a gente quer, que o que eu易ca aumentava lá em baixa velocidade? ao sprint. Muito bem, temos a Leon, não temos mais nada, espeto, podemos andar de espeto, é o braço direito, aquela merda das tatuias, pode ser um dragão, carai, ok, e um armoço, cheio de tatuos, eu queria ir a mudar o cabelo, vamos a mudar o cabelo, não temos este, mas também não gosto, tinhas o máximo de personalidade arrogante, tranquilo, este tranquilo é fixe, ele é um nome mais rastas, ah é fixe, falsa crista, rapados, alto em cima, meus lados rapados, Kikareca, Alessanta, vamos aqui com este, este está muito grande, por acaso agora estou a mudar e estou a instalar do cabelo, chuteiras, mais chuteiras, já devemos ter, já temos quase todas, o bramilhas, porque as minhas maías, melhor ainda, ok, o que é isto, dia de treino, vamos fazer dia de treino, isto salvar, vamos embora, competição de remates, competição, isto é o que, quer ver quem é que marca primeiro, ah, porreiro, quer ver quem é que marca mais vezes, ah, estás a palhar, hein, cara, você devia estar calado, ah, iiii, meu Deus, ah, ele está pior do que eu, boa, ah, cabrão, ah, cabrão, não, 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 eu quero repetir, eu quero repetir, cabrão, ah, mesmo no final teve uma sorte, iiii, meu Deus, mesmo no final teve uma sorte o caraças, acertou aquele pontinho, boa, boa, ah, iiii, não, não posso falhar, pá, iiii, filho da mãe, filho da mãe, pá, falha, falha, ah, boa, boa, iiii, deixa me dizer, iiii, iiii, boa, boa, já o passamos, não, falha, 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 boa, ah, toma, iiii, vai, o que é isto, o desafio, passo na baliza, não tenho que pôr, ah, é que é os passos para dentro da baliza, como se estivéssemos a marcar golos, ok, um, dois, três, here we go, oh, como é que eu falhei isto, boa, 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 ah, tá, ui, isso, 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 falha os passos todos, que eu meto isto todos lá dentro, iiii, carências, pá, oh, que a merda, aaa, ai, ai, oh, que porcaria, capteira, boa, oh, cabrão, boa, ui, falhei, como é que, ui, que Outra vez no pústupo! Falha, falha, falha! Entrou, entrou, boa! Ih, o gajo está a ganhar, pá! Ai! Boa! Boa! Hihihi! Este é isso feito para eu! Vamos repetir os dois! Mas pronto, conseguimos nós o A! Que é importante! E para a rivalidade! Mesmo que seja conseguindo as oportunidades! Mais controlo! Passamos isso! Grazie! Grazie mille! Ok! Seguir é o que? Vamos jogar contra alguém! Legar nisso! Ok, está bem! Bem pessoal, vamos ficar por aqui felizmente! Com o nosso regresso! Temos conseguido aqui sempre vitórias! No último jogo não marcámos! Neste conseguimos marcar um gol! Estamos a jogar bem ali com o nosso parceiro de ataque! Portanto, está a correr tudo como esperado! E hoje vamos ficar por aqui! Se ainda estás aqui! Pensa em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo! Mais virão! E por hoje é tudo! Enquanto a vocês! Vejo-vos no próximo vídeo! Tchau! Tchau!